Olha, eu vou... É, aqui tá mais... Rrrr! Oi, eu sou Daniel Boaventura e eu vou falar aqui um pouco sobre como a minha carreira musical começou e também de um momento marcante nessa minha vida de cantor. Eu comecei a minha carreira... Eu comecei minha carreira artística mesmo como músico. Acho que tudo começou... Meu primeiro contato com música foi na escola nos Estados Unidos, acho que tinha oito, nove anos. E eu comecei a me encantar. Eu estudei trombone naquela época. Hoje em dia nem mais sei como toca. Voltei pro Brasil aos onze, doze anos. Estudei flauta durante dois anos. Então eu sempre tive contato com música. Só aos quinze é que eu comecei a participar de festivais estudantis de música e cantar diante de plateia. Acho que foi aí que eu fui criando o gosto. Eu participei de bandas, de grupos musicais, de coral, de tudo. Até os vinte, vinte e um anos. Nessa época eu comecei a ingressar no teatro. E por mais que fosse teatro que tinha a ver com teatro musical ou cabaretier, a música ou a parte de estrutura de banda ficou pra trás. Eu me concentrei mais em teatro, em teatro musical e posteriormente em televisão. Isso perdurou e ainda dura por quinze anos. Eu voltei a me dedicar exclusivamente à música em 2009 com o CD Song For You. E desde então não parei mais. Olha, é um momento marcante na minha carreira, com certeza. E isso eu não falo desenhando o público brasileiro, que é o meu público de coração, que é a minha casa, que eu sempre fui muito recebido, muito bem recebido. Seria a minha apresentação no Teatro Metropolitan de México, onde quase três mil pessoas apareceram. Três mil mexicanos compraram ingressos e foram me ver, foram me assistir. E cantaram, participaram, dançaram. Eu senti como se estivesse fazendo show no Brasil. E foi uma energia impressionante. O carinho, o profissionalismo, a hospitalidade, a comunicação com o público mexicano. Eu fiquei apaixonado pelo público mexicano. Sinceramente, aquele dia no Teatro Metropolitan de México, onde eu apostei tudo, só veio de volta uma avalanche de carinho e de atenção. Foi inesquecível.